Salve, salve clã, mais um dia, mais um vídeo e como de costume eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que estão curtindo, comentando, eu agradeço de coração pessoal. E para quem ainda não conhece o meu trabalho aqui, entra no canal e dá uma olhadinha no conteúdo, dá uma olhadinha nos vídeos, são para mais de 50 vídeos, 60 vídeos, não vi direito, vou ver hoje, e se gostar do canal, se inscreve, curta, deixe nos comentários que a gente pode melhorar, e é isso pessoal, vamos para a farm hoje, que a farm hoje é para todo mundo, é um lugarzinho fácil, vamos lá. Então galera, a farm hoje fica aqui, na segunda cidade que a gente faz aqui no começo, que é a Fócida, eu não sei como é que está o nível dela aí, mas já o nível dela é baixinho, menos de 20 se eu não me engano, na época que eu entrei aí o nível dela era baixo, porque é no começo da história, e eu trouxe essa farm no fortezinho aqui, que aí todo mundo pode fazer ela, e é boa para upar, vou te falar, ela é boa para upar, coloca no facinho, diminui o nivelamento aí, para poder enfrentar esses malacas ali, são para mais de 30 malacas, estudando de 3 a 6 mil de XP, e 400 drachma, 300, 400 drachma cada um, está vendo, olha a galera, Está vendo, o nívelzinho aí é baixo, dá para você enfrentar, você pode ou levar os soldados dali para brigar com eles, vocês podem ligar o brasileiro também, tem um brasileiro ali, vocês podem ligar o brasileiro e deixar de brigar, deixar ali se matando, Deixa eu tentar acertar daqui, sabia que ia errar, agora não erro mais, você pode ligar o brasileiro e deixar de se matar lá, daqui a pouco vai vir um monte de soldado pela porta ali, olha lá, olha o soldadinho lá em cima lá, daqui a pouco os soldados vão entrar ali e vão brigar com eles, ou vocês podem ficar daqui de cima tirando flecha, né, tirando flecha até matar eles, eu estou errando todas, mas você sobe naquele telhadinho na frente ali e fica tirando flecha, Um desses telhados aí, tiver avassalamento já de flecha, melhor ainda, ou vocês fazem igual eu faço, parte para a porrada, eu já parto para a pisa, já dou logo uma pisa e ganho minhas drachma, lembrando pessoal que não elimine todos, deixe sempre um para você ficar ganhando o XP e a drachma, você eliminar todo mundo, a missão encerra, tá, elimina o máximo que você puder, A ideia é deixar um zinho, dois, até terminar o ganho de missão, aí você finaliza, eu vou lutar um pouquinho aqui, me divertir um pouquinho, eu gosto de lutar com essas galera que não é, quando essas farms de NPC assim, forte, eu gosto de lutar, E o forte também tem equipamento em volta dele aí pessoal, eu não rodei não para o vídeo não ficar muito grande, mas tem equipamento aí, tem recurso, tem tudo nesse forte aí, dá para upar tranquilinho, perdeu umas horinhas aí jogando aí, aprender a quantidade de coisa que você pega aí, equipamento aí, Eu coloquei no nível mais, eu coloquei no normal, no difícil, eu não coloquei no fácil não, ainda não estou tirando muita energia, mas se você colocar no fácil, uma porradinha que você der, você mata esses caras aí, porque essa cidade é nível pequeno, E eu coloquei no nível maior um pouquinho, para não, eu sempre quando eu entro nessas missões, galera, eu vou dar uma dica para vocês, que eu sempre dou aqui, Entra nessa missão aí, você deixa de sincronizar, já entra, atiça a galera, deixa ele eliminar você, e recomeça, e aperta o Azinho para o A, ou o X no Playstation, eu não sei, É, para voltar a missão, aí você já vai voltar com o valor fixo, você não vai, está vendo que não está ganhando nada, né, fica até o final que você vai ver o que vai acontecer, vai vir tudo de uma vez, né, você vai lutando aí, lutando, até vai eliminar uma galerinha, daqui a pouco vai começar um monte de Draco, um XP, um monte de XP, um atrás do outro, Eu que estava quando eu joguei no começo, eu pensei que não ia vir nada, não, mas é assim, é, você tem que ir eliminando as pessoas, vai eliminando aqui, pegando, começou a vir, ó, já vai bater o XP na tela, já, já, Você pode também soltar esses javali, eu sempre solto esses javali para brigar por mim, eu sempre atiço os guardas para poder brigar por mim também, aí começou a vir, ó, São mais de 30 soldados, o meu dá 6.000 de XP e 370 de Draco, então dá um máximo de uns 200, 200 e pouco, porque você ganha por eliminação também, cada soldado que você mata aí é 3.900 de eliminação, então você também ganha por eliminação, se você olhar a barrinha, agora deu uma bugada, Agora você continua ganhando XP, é porque é muita gente que você matou, então dá uma bugada mesmo, ó, tá vendo, XP ali, ó, você olhar na barrinha lá, cada pessoa que você elimina, também ganha XP, E é essa farm que eu trouxe para vocês aí, eu queria trazer para vocês aí hoje, espero que eu tenha ajudado alguém aí, e, pô, galera, eu quero agradecer a vocês de coração, o canal está cada dia crescendo mais, devagarzinho, mas está crescendo naquela luta, naquela batalha diária, Vou postar vídeo de segunda a sexta, tá, porque sábado e domingo eu entro na Twitch, né, para gravar na Twitch, e é isso, pessoal, quero agradecer a vocês de coração, até o próximo vídeo, valeu! Eu acho que essas estrelinhas, tá?